Hoje eu vou dar 5 mil reais de descontos e bônus! Então aproveita, porque é mega feirão! Eu tô doida, por que que eu tô doida? Doida e feliz, como sempre, né? Porque é você que vai ganhar a verdade! Você vai poder comprar o seu seminovo com descontos de 5 mil reais! Você fala, Regina, isso é brincadeira! Não, não é brincadeira não, eu tô falando sério! E quando eu falo sério, porque eu também sei falar sério, tá vendo? Sei falar super sério! E provo pra você, junto com o meu amigo Wesley! É isso aí, Regina, com certeza! Vamos começar com o Astra 2009, esse carro tem o que? Esse Astra Sedan 2009, ele tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rodas de galerias, esse carro é novíssimo! E você não se mete, porque eu vou dar 5 mil reais de desconto! É isso aí, Regina, vamos lá! Ó, preço desse carro, 29,500, fazer pra você por 24,500, beleza? São 5 mil reais de desconto, eu já falo, tá fechado, né? Classic, esse é um dos mais vendidos do Brasil, né? Esse carro é novíssimo, é o mais vendido do Brasil, esse carro é caro! Vem pra cá que eu te mostro esse carro! 2.010, é carro pra você aproveitar, mesmo porque a gente não sabe até quando a gente vai conseguir ter esse carro aqui, então corre, porque o Mega Feirão vende assim, ó! Fiesta! Fiesta 2013, completa, esse carro tem área de direção, vidro, trava, roda, esse carro é novíssima, mas quem vai te falar o preço é ela! Ó, 5 mil reais de desconto, o valor dele era 30.500, você vai poder comprar essa semana por 25.500, eu digo essa semana, porque essa semana é semana de Mega Feirão, mas eu não te garanto até quando esse carro vai estar aqui, porque vende sim! Então aproveita hoje, sabadão, sai desse sofá a hora que terminar o programa e vem pra cá pra você poder levar o seu carro! Agora, se você tá querendo zero quilômetro, essa é a hora, porque, hum, comecinho do mês já vai subir IPI talvez, hein? Com certeza, Regiane, com certeza, aproveita, agora é a hora de comprar! Agora é a hora, agora é a hora, não perca! Mesmo porque você vai poder levar pra casa, ó, cruze com taxa zero, mais 5 mil reais de bônus, 5 mil reais de bônus! Tem Cobalt com 2 mil reais de bônus, então aproveita porque esse é o momento! Agora vamos falar de semi-novos! Vamos lá, semi-novos, tem um Renault Sandero, esse carro é 2012, ele tem direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, esse carro tá novíssimo! Vem pra cá que você vai gostar desse carro, tem certeza! Vai gostar mesmo! Quer andar nesse carro? Quer vir dar uma volta pra você testar? Pode testar! Ó, e eu vou dar 5 mil reais de desconto pra você! De 27.500 por 22.500! Gostou? Gostou! Eu sei! Agora, se trazer pra você, pra quem gosta de espaço e conforto... É uma Picasso 2008, novíssima! Esse carro tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, rodas de liga LED, automático, banco de couro, novíssimo! Esse carro é fantástico! Fantástico! E o que esse carro é bonito por dentro e confortável, gente! Agora, melhor ainda se você puder levar esse carro pra casa com 5 mil reais de desconto de 27.900 por 22.900! Gente, aproveita essa semana porque é semana de mega feirão com desconto de 5 mil reais! Mais um chegando... Com certeza, gente! Vamos lá! Mais um! É o estilo 2005 com ar-direção, vidro, trava, rodas, banco de couro, novíssimo! Esse carro não vou te falar o preço! Vou te esperar aqui e vou te mostrar esse carro! Vem pra cá! Mesmo porque esses valores que eu tô passando pra você, você pode escolher aí a parcela que você vai pagar! Verdade! De repente, dependendo do valor que você vai dar de entrada, ou se você tem um semi novo pra você dar na troca, tudo isso vai influenciar no valor da parcela que você vai pagar! E eu vou te falar uma coisa! Vale a pena você, de qualquer lugar da nossa região, você passar aí na concorrência, vai numa concessionária da sua cidade, ou numa loja de terminópolis da sua cidade, pesquisar preço, ver condições do carro, quilometragem, traz a sua proposta pra gente! Vale a pena você vir aqui pra você poder dar uma volta no carro, pra você conversar pessoalmente com o Wesley ou um dos nossos vendedores e você vai ver o que eu tô te falando! A gente consegue, gente, cobrir qualquer proposta que você trouxer pra gente! Isso vale muito a pena, porque é a certeza que você vai sair aí de qualquer cidade da nossa região e vai fechar negócio! É ou não é ou é o Wesley? Com certeza, Rejane! Vem pra cá! O que você tem aí? Agora tem uma Tucson 2010 completo! Preço de mercado desse carro, eu vou te falar agora, R$ 47,900! Só que quem manda sou eu e eu vou dar R$ 5 mil de desconto! Pode ser? Pode ser, já falou, eu vou embora! R$ 42,900 pra você, então aproveita! Tem também pra você Meriva... Meriva Premium 2010 com área de direção vidro, trava, rodas, novíssima! Vem pra cá! Vale a pena! E detalhe, gente, até dois anos de garantia você tem aqui e é só aqui que você consegue tudo isso! Agora, pra encerrar, quero uma super oferta! Com chave de ouro, é um Palio 2013, novíssimo! Esse carro tá em super oferta, mas eu não vou te falar, vou te convidar pra vir até aqui na consultária! Vem pra cá! Vem mesmo, porque vale a pena! Tô falando pra você, ó, a gente falou de bônus em zero quilômetro, a gente falou de dois anos de garantia, a gente falou de que mais? De muito preço bom em semi-novo... Agora, o que eu não te falei, é que além de tudo isso, meu patrão Carlos Cunha tá querendo comprar o seu semi-novo! Então, se você tá querendo trocar de carro, tá querendo vender o seu, vem pra cá, é ou não é, Cunha? Tá!